Vamos ter 4 fases, hein? Fica ligado! Fase 1, controle de distância Numa luta, esse é o aspecto mais importante Você aprender a controlar a distância A ter noção de distância E a medir a distância Mas esse é o primeiro ponto Você tem que medir a distância do seu oponente E para isso, é necessário você utilizar o golpe mais eficiente para isso Que é o jab Então preste atenção como eu estou trabalhando o jab Variando o jab Jogando dois jabs, um jab Variando, jogando em cima, abaixo E entrando e saindo O que está complementando isso? A eficiência disso é o jogo de pernas É aí que você controla a distância Realmente, utilizando do seu jogo de pernas Então vamos aprender a jogar o jab E trabalhar o jogo de pernas ao mesmo tempo O footwork Então, trabalhando o jogo de pernas e jab Então depois de ter trabalhado o jab E ter pego o controle de distância Comecei a variar os golpes Preste atenção Agora na fase dois Vamos encurtar a distância Pois na primeira fase aprendemos a ter o controle de distância Então agora vamos encurtar a distância Por termos uma noção E por já termos medido a distância do adversário Então começamos o que? Trabalhando um golpe Esquivando e entrando com uma sequência maior de golpes E também começamos a trabalhar Uma combinação Uma variedade de combinações de golpes Indo para cima do adversário O que isso significa? Que estamos utilizando da técnica de golpear movimentando No caso, utiliza-se do footwork e da sequência de golpes Ao mesmo tempo, avançando para cima do adversário Assim, encurtando a distância E no caso, também utilizo as laterais do adversário Para buscar o ângulo dele, o ângulo lateral Então, trazendo a sequência de um golpe E depois uma variedade de golpes Para encurtar a distância Agora na fase 3, já aumentando o nível de dificuldade de execução Vamos começar a trabalhar os golpes E logo após lançar os golpes Vamos esquivar e lançar mais golpes Então você vai variando Por exemplo, joguei dois golpes Esquivei e joguei mais dois golpes Mas aí depois eu vou variando Vou jogando um golpe Esquivo e jogo três Ou jogo três golpes Esquivo e jogue mais três Você vai variando E vai utilizando da esquiva Por que utilizar da esquiva? Porque você vai contra-atacar Qualquer reação que o adversário tiver Ele vai abrir uma brecha E você, como já vai estar em cima dele Acabou de lançar golpes Você vai acabar conectando uma sequência maior de golpes No seu adversário Então, vai trabalhando isso E deixando isso natural no seu jogo É algo mais avançado? É Mas depois de muita repetição E muito treinamento Fica automático Fase final Vamos trabalhar o bloqueio e contra-ataque Primeiro de tudo Vamos lançar um golpe Fazer o bloqueio E contra-atacar com outro golpe Logo após bloquear Para que fique automático E também vamos lançando Uma quantidade maior de golpes Por exemplo, dois golpes Bloqueia e contra-ataque Três golpes Bloqueia e contra-ataque E aí o contra-ataque pode variar Por exemplo, contra-ataquei Utilizando dois golpes Logo por cima Ou apenas um E aí você vai variando Trabalhando os ganchos Os golpes retos Em linha retas O jab direto Como contra-ataque E os cruzados Principalmente Que pegam muito Nesses contra-ataques E aí você vai trabalhando Utilizando o jogo de pernas E buscando Ir para os lados Do adversário também O que é muito eficiente Então, ó Você automatiza isso No seu jogo E você verá Como o seu nível Vai ser profissional Na luta Então vamos lá Vamos trabalhando Observe bem E repita No seu trabalho De sombra de boxe Treino de sombra de boxe Ou shadowboxing Como é conhecido Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri